Acesse no YouTube, Mundo da Farra, qualidade e exclusividade O que você passou a gente sente, ah meu bem Cê é tão linda, com esse seu sorriso Uma beleza de uma flor mais rara que uma outra É a rainha do Nordeste, conquistou todo o Brasil Com seu sotaque todo mundo já conhece Nordeste na retada, com seu vulguer Juliette Ô Júlia, 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 Juliette Conquistou todo o Brasil, com seu sotaque todo mundo já conhece Júlia, 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 Juliette Conquistou todo o Brasil, com seu sotaque todo mundo já conhece Nordeste na retada, não tem jeito, sou É pra tocar no paredão, naquele espírito Eu sei que você não andava bem O que você passou a gente sente, ah meu bem Cê é tão linda, com esse seu sorriso Uma beleza de uma flor mais rara que uma outra É a rainha do Nordeste, conquistou todo o Brasil Com seu sotaque todo mundo já conhece Nordeste na retada, com seu vulguer Juliette Ô Júlia, 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 Juliette Conquistou todo o Brasil, com seu sotaque todo mundo já conhece Júlia, 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 Juliette Conquistou todo o Brasil, com seu sotaque todo mundo já conhece Nordeste na retada, não tem jeito, sou É pra tacar no paredão E aí DJ Biomix 02